Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez pra falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo, falar sobre a primeira contratação pra 2025, né, de jogador, né, porque executivo já chegou, chegou o Arley, mas jogadores, o primeiro contratado oficializado pra 2025 é Tiaguinho, que passou por aqui esse ano, era um desejo de Santa Cruz em outros anos aí, não conseguia fechar, sempre tinha um impasse com a Jacuipense, esse ano ele veio, fez um bom campeonato pernambucano, não foi excepcional, o destaque, assim, totalmente diferenciado, tá, não, mas jogador importante pro grupo, jogador importante pro elenco, é, saiu daqui, foi pro Serra Branca, depois foi pra Sampaio Correia e passou também pra Jacuipense, que é seu time lá, que ele é nascido lá, e agora fecha com Santa Cruz aí, ele já, ele já falou, né, vou mostrar aqui pra vocês, ele já falando como jogador Santa Cruz, botou um comentário aqui na postagem do clube, e mostrar aqui pra vocês tudo por onde ele passou, tudo certinho, e é isso, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 22 mil inscritos aqui no canal, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho, é muito importante a inscrição de vocês, pra gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário, sobre Santa Cruz, e é isso, vamos que vamos, pessoal, semana passada, a gente já trazia aqui pra vocês, né, que é duas semanas, o Tiaguinho está voltando para o Santa Cruz, né, o próprio Bruno Rodrigues falou numa rádio que Tiaguinho estava acertado, Alain Araújo era um pouco mais, assim, discreto, é, em suas entrevistas, né, ele não cravava a contratação, mas já estava certo pra o presidente falar, né, então, semana passada já vinha aqui a informação também, Tiaguinho, é, em caminho acerto para votar o Santa Cruz, essa notícia aqui, dia 16, né, na metade do mês de setembro, já se falava na vota de Tiaguinho e tal, e hoje o Santa Cruz oficializou o Tiaguinho, né, é, colocou até uma moça aqui que eu não vou colocar porque senão vai derrubar o vídeo no YouTube, Tiaguinho, 26 anos, atacante, contratado, aí bota aqui, né, a nossa vibe bateu, do nada bateu, Tiaguinho está de volta ao time do povo, pronto para vestir o manto coral mais uma vez, foram 4 gols em 12 jogos na sua primeira passagem, agora vem mais história por aí, bem-vindo de volta, Tiaguinho, então, a primeira contratação para 2025 é o Tiaguinho, né, pessoal, deixa eu ver você aqui embaixo, o Tiaguinho já falou aqui, inclusive, comentou aqui na postagem do clube, feliz e motivado, vamos que vamos, e coloca os 3 corações aqui, preto, branco e vermelho, acertou as cores, né, muitos jogadores colocam na ordem errada, então, o Tiaguinho, ele realmente se identificou com o clube, não tem como negar, ele fazia os gols e fazia aquele gesto de torcida organizada, enfim, foi um dos destaques do ano, não tem como dizer que ele não foi um dos destaques do ano, né, já saiu aqui também no Globo Esporte, artilheira do Santa Cruz em 2024, Tiaguinho acerta retorno para a próxima temporada, autor de 4 gols nesse ano, o atacante já vinha negociando com o clube, e vem por empréstimo da Jacu e Pense, artilheira do Santa Cruz em 2024, o atacante Tiaguinho vai vestir a camisa do clube, novamente para 2025, ele foi o primeiro jogador a ser anunciado pela direção coral para o próximo ano, então, após o Arley ser anunciado, né, o Arley foi anunciado ontem, chegou ontem, quer dizer, foi anunciado antes de ontem, mas foi oficializado ontem, em coletiva, né, junto com o Itamar e o Bruno Rodrigues, acho que estavam esperando anunciar o Arley como o executivo do clube e tal, estavam esperando isso para poder anunciar o Tiaguinho, né, o Tiaguinho, pessoal, ele... nesse ano ele jogou no Santa Cruz, né, jogou no Santa Cruz e o Pernambucano inteiro, né, titular na maioria das partidas, na maioria dos jogos titular, só aqui que foi reserva contra o Sport, mas acho que ele viu, estava meio machucado, se eu não me engano, ou foi a opção de Itamar, nem lembro, depois saiu, foi para o Serra Branca, disputar o Paraibano lá, né, jogou apenas dois jogos, foi a semifinal, se eu não me engano, a semifinal do campeonato lá, é... titular os dois jogos, mas foi um empate e uma derrota, o Serra Branca foi eliminado, depois foi para o Sampaio Corrêa, é... Copa do Brasil jogou, passou alguns jogos lá na Série C também, jogando, teve minutagem, né, no começo da passagem, depois do meio para o fim da passagem já foi, começou a pegar banco, começou a entrar no decorrer dos jogos e foi dispensado, o time do Sampaio Corrêa era realmente ruim, o time fraco, realmente eu assisti alguns jogos do Sampaio Corrêa, um time bem limitado e o Tiaguinho não teve muito o que fazer por lá, mas ainda consegui dar uma assistência no jogo contra o São José, deu uma assistência na vitória por 2x0 do Sampaio Corrêa contra o São José, é... depois foi dispensado, na décima quarta rodada foi dispensado, do Sampaio, ou o Jacuipense pediu retorno, não sei como foi isso, foi lá para o Jacuipense jogar a segunda fase da Série D, a Jacuipense fez a... passou de fase na primeira fase, na fase de grupo da Série D, foi jogar a segunda fase e o Tiaguinho foi reserva no primeiro jogo da semifinal, o jogo foi 0x0 e no jogo da volta na casa do Iguatu, é... o Iguatu ganhou 2x1, o Tiaguinho jogou os 90 minutos, a gente vê aqui, é o primeiro jogo 0x0, o segundo jogo 2x1 para o Iguatu, e esse foi o último jogo do Tiaguinho nessa temporada, dia 3 de agosto, então o Tiaguinho não joga futebol há um mês, quase dois meses já, foi dia 3 de agosto, agora dia 3 de outubro, amanhã vai fazer dois meses que o Tiaguinho não atua profissionalmente, é... o Tiaguinho, pessoal, eu acho ele... minha maior mágoa com o Tiaguinho é esse aqui, minha maior mágoa com o Tiaguinho é esse aqui, porque, enfim, ele tem que melhorar muito esse fundamento, vocês lembram daquele jogo esporte, Santa Cruz esporte no Arruda, o jogo do Apagão e tal, vocês lembram que... acho que foi antes do Apagão ainda, foi depois do Apagão, mas acho que foi antes, o jogo 1x0 para o Santa Cruz, 22 minutos do jogo, metade do segundo tempo, o Tiaguinho pega essa bola aqui, recebe sozinho, era o jogo de fazer 2x0, segurar, ir para a arena e segurar a pressão, tanto é que na arena o jogo foi empate e foi para os pênaltis, mas isso aqui era o gol praticamente da classificação, ele pega a bola sozinho, cara a cara com o goleiro, meio desequilibrado e tal, mas ele estava limpo no lance, estava limpo no lance, essa era a bola para ele guardar, era a bola para ele fazer o gol, e o que mais deixa a torcida assim, ressabiada com o Tiaguinho, ele é um bom jogador, tem qualidade, tem seus fundamentos, suas qualidades, beleza, mas a deficiência maior dele é a finalização, se ele soubesse finalizar pessoal, se ele fosse um bom finalizador, ele estava em outro patamar na carreira, ele já estava em time de série B sem dúvida nenhuma, porque ele tem velocidade, sabe de blá, é rápido, é a risco, porém finalizando ele peca muito, se ele fosse, ele tem que treinar muito isso pessoal, tem que treinar muito isso, termina o treino, pega 50 bolas e fica chutando no gol, fica chutando no gol, feito o Zaita Dora fazia com o Gilberto, feito o Muricy fazia com o Graffiti, fica treinando, 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 até se aperfeiçoar esse fundamento de finalização, porque se ele melhorar isso, ele vai ajudar muito o Santa Cruz ano que vem, e vai se ajudar na carreira, então, para mim é uma boa contratação, mas claro que é jogador da série D, jogador de divisões inferiores, a gente não pode esperar que seja uma maravilha, porque se fosse uma maravilha ele não estava no Santa Cruz, um time que não estava sem divisão, que agora vai jogar na série D, mas é um fundamento que o Tiaguinho precisa melhorar para ajudar a gente e ajudar também a própria carreira dele, essa aqui é a minha opinião, então, coloca aí, mas vocês gostaram da contratação do Tiaguinho? Vocês gostaram da contratação? Acharam uma boa contratação? Não gostaram? Digam aí a opinião de vocês, digam aí o que vocês acharam, e é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho, tamo junto, obrigado a nós, valeu!